Oi! Hoje é dia da gente produzir mais um vídeo da série Rotina e Praticidade aqui no canal e nós vamos customizar duas blusinhas hoje, que é essa daqui, a gente vai usar apenas tesoura e essa daqui. Então, se você é novo aqui no canal, já chega, se inscreve, porque a gente tem muita coisa boa para fazer juntos aqui. Seja bem-vindo! Então, pessoal, reparem que ela é compridinha, ó, bem comprida, mas não bastante para eu ter tecido com folga para trabalhar. Então, eu vou começar desmanchando essa barra, tá? Vamos lá, vamos acompanhar. Nosso instrumento de trabalho está aqui, né? A gente vai utilizar só alguma coisa para marcar, que no caso, o giz, porque ele não vai manchar a roupa, né? E essa tesoura para recortar e para desmanchar, eu gosto dessa porque ela tem pontinha, ó, e a gente pode utilizar para puxar com facilidade a linha. Depois que a gente começa, é só ir puxando, é bem simples. Rapidinho, a gente já desmancha. Então, eu vou fazer isso em toda a blusa, desmanchar a barra e volto a mostrar para vocês. Então, pessoal, desmanchei, ó. Na verdade, pelo modelo que a gente vai fazer, nem precisava desmanchar na parte de trás. Eu fiz isso porque eu acho muito simples desmanchar, né? Então, a gente vai começar agora a recortar, né? Utilizar essa outra tesoura aqui, porque a tesoura nova, para tecido, bem afiadinha, né? É fundamental para que o nosso corte fique bom. A gente vai começar separando a parte de trás da da frente. Quero ela um pouco mais compridinha, então, a gente agora vai cortar essa parte de trás. Feito isso, a gente agora vai trabalhar a parte da frente. Eu vou riscar para não ter erro. A gente vai riscar das laterais até mais ou menos aqui e vai cortar. Fazer assim. E agora, a gente vai partir aqui, até o meio, para a gente dar um nó. Bem, esse é o primeiro passo. Agora, a gente vai trabalhar a manga. Como esse tecido tem um pouco de algodão, eu vou trabalhar tirinhas aqui na manga. A gente vai cortar. Cortar. Mais ou menos na distância de um dedo um do outro. E agora, a gente vai fazer, dar aquela esticadinha, para ficar com o efeito de tirinha. Fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou medir para ficar igual. A mesma coisa. Prontinho. Linda, não tá, pessoal? Ai, eu já estou gostando. Gente, eu vou mostrar o antes e o depois para vocês, né? Mas olha, eu adorei o resultado. Vocês gostaram? Eu ainda ia fazer esse efeito de tirinha atrás. Só que eu percebi que poderia ficar bastante exagerado aqui nas costas, né? Então, eu vou deixar desse jeito e eu gostei bastante. Dá para fazer vários looks com ela. Olha que fofa. Me dica, gente. Vocês gostaram? Nossa próxima blusinha a ser customizada é essa daqui, que eu já mexi nela. Ela não é mais original, né? Aliás, eu adoro fazer isso. A gente já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como a gente fazer em casa, a gente mesmo, né? Essas transformações em peças aonde o tecido precisa de acabamento, né? Aonde a linha solta toda se a gente não fizer um acabamento no tecido. No caso, seria de peça de seda ou similar. Entre aquele vídeo e esse, eu cortei dois vestidos. Infelizmente, eu não mostrei para vocês. Mas olha, eu até separei. Eu fiz cropped. Olha que gracinha. E é de musseline, ó. Não é de malha. Vocês podem usar a técnica que eu mostrei lá no vídeo 1. Eu vou deixar ele aqui nos cards e aí vocês podem estar conferindo. Olha que fofo. Eram dois vestidos super utilizados que eu não gostava de antes no meu guarda-roupa. Eu até já usei esse daqui. Amei. Com saia liçada e salto. Ficou tão bonito. Então, vamos fazer essa daqui agora. O que eu fiz nela já? A alça aqui era larga e eu não gostava. Então, eu já peguei, ó. Eu já peguei por dentro e costurei. E juntei, fazendo esse detalhe aqui, então, ó. E eu também já levei na costureira e fiz essa barra muito antigamente. Então, da mesma forma que a gente fez aquela outra, nós teremos que desmanchar a barra dessa aqui também. Dessa vez, pra gente ganhar tempo, eu vou desmanchar só a parte da frente. Porque a parte de trás, a gente vai começar a ir cortando mesmo, né? Vamos lá, então, desmanchar a barra. Desmanchamos a barra, pra gente ter um pouco mais de tecido pra trabalhar. Uma vez que eu quero ela um pouco mais compridinha, né? E a gente vai começar da mesma forma, recortando essa parte de trás aqui. Dessa vez, eu acho que a gente não vai precisar barrer. A gente tem como base essa barra já pronta. Agora, a gente vai virar ela. Vai usar a régua e o giz. Nós vamos marcar... Da mesma forma, um tanto assim de cada lado. E agora, a gente vai fazer um corte em V. Bora lá, então. Cortando com bastante cuidado. Bem bonito. Da mesma forma, a gente vai dar um nozinho aqui. Atrás, ela tem mancha. Então, eu vou tentar fazer um efeito de tirinhas pra disfarçar essas manchas. A gente vai dobrar ela assim. E vai cortar até mais ou menos a altura do sutiã. Porque no meu caso, eu não gosto que mostre. Então, a gente vai tentar fazer um efeito tirinha aqui. Um dedo de distância um do outro. Dá uma esticadinha. Pra gente ter aquele efeito tirinha. Aqui, pessoal, nesse tecido, que a questão do algodão aqui é... Eu acredito que é bem pouca. Se eu utilizasse nesse sentido, na vertical, o meu corte, não daria esse efeito tirinha. Porque aí, ó, eu poderia esticar, que não seria... Não daria o mesmo efeito quando o corte é na horizontal, ó. Então, sempre que a gente for cortar, a gente ficar atento ao tipo de tecido, né? No sentido do corte que eu vou fazer. Pronto. Agora, a gente vai ver o antes e o depois. Pronta a nossa nova blusa! Eu gostei bastante do resultado. E vocês? Vocês gostaram? Me contem aí, porque eu quero muito saber. Olha atrás como ficou. Eu gostei bastante. Vou deixar o antes e o depois pra vocês. E eu gostaria muito de saber, né? O que vocês usam pra customizar as peças já manchadas, como era o caso da minha, mais velhas, né? É transformar as nossas roupas em peças novas, né? Nós queremos muito fazer isso. Contem pra gente o que a gente quer saber. E não se esquece de deixar seu like se você gostou desse vídeo. E de compartilhar com todos os seus amigos. A gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau!